Ok, Davi da Luz, vamos falar de meteorologia então, vamos mostrar lá, o meu repórter preferido, né, Maílson Antunes Pereira de Araguari, mandou a alvorada lá em Araguari com o cafezinho que ele está botando no terreiro para secar, olha o ouro do Maílson, da família do Maílson lá em Araguari, parabéns Maílson, vamos em frente, que Deus te proteja, que Deus abençoe a todos os produtores do meu Brasil. Brasil, destaque do Notícias Agrícolas, Davi da Luz, segundo a Virginia Alves, a editora de meteorologia do Notícias Agrícolas, a chuva deixa o sul do Brasil em alerta, já o interior do Brasil permanece com o ar muito seco e baixa umidade, a passagem da chuva lá no Rio Grande do Sul será muito rápida, mas pode trazer transtornos nos três estados da região sul. Então vamos mostrar como é que está essa passagem da chuva, satélite no ar em tempo real, ela já passou, já foi para o oceano, ela foi muito rápida mesmo, olha aí, mas então, o Paraná só tem um pouco de nublado, mas passou uma chuvarada no Rio Grande do Sul, tem um pouco de nuvens cobrindo ali a região de Goiás, perto de Brasília, o sul de Mato Grosso, o restante do Brasil no seco, tem chuvas lá no norte do Pará, é o retrato que a gente vê agora em tempo real do satélite NOA. E há o boletim da Climatempo com as máximas e mínimas desta quinta-feira da Vida Luz. Nesta quinta-feira, uma mudança no padrão da circulação de ventos aumenta a nebulosidade em grande parte do sul do Brasil. Vai ser um dia muito instável e com chuva que acontece em vários momentos e tem risco de temporais na maior parte do centro e sul gaúcho. Ainda venta bastante ao longo do dia com rajadas que podem chegar até 60 km por hora. Não se descarta o risco de granizo, mesmo que de forma pontual nas áreas de fronteira oeste do estado e também na região das missões. O tempo ainda continua firme na maior parte do Brasil, sem chuva no centro-oeste, no estado de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas em Vitória tem previsão de pancadas muito isoladas. A sensação de calor volta a predominar no período da tarde. Ainda chove em vários momentos em Salvador e o mar fica agitado, desde o litoral da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte. Pouca chuva ainda é prevista entre João Pessoa e também Aracaju, mas em Natal as pancadas podem vir com moderada intensidade. A maior parte do interior nordestino ainda com tempo firme e seco. Em Palmas, dia muito ensolarado. O calor ainda continua sendo destaque. A máxima chega aos 34 graus, mas a umidade do ar entra em declínio no período da tarde. Em Manaus e Belém, pouca chuva é prevista, mas pontualmente pode vir acompanhada por raios e trovoadas. A máxima não passa dos 17 graus em Porto Alegre, mas ainda alcança 35 graus em Cuiabá. Máxima de 27 graus em Salvador, 28 graus no Rio de Janeiro e em Manaus o dia começa com 22, mas a máxima ainda chega aos 31 graus. Muito bem, vamos aí ao prognóstico do tempo para os próximos sete dias, ao programa Cosmo do IMET, que começa a mostrar para a gente a partir de amanhã, sexta-feira, dia 15, essa configuração, a frente, nova frente passando pelo Rio Grande do Sul, indo para o mar, batendo no bloqueio. No dia 16, sabadão, essa configuração. Dia 17, a chuva está no Uruguai, umidade no sul, passa, vai para o mar. No dia 18, segunda-feira, forma uma outra frente, só que em cima do Paraná, mas bate no bloqueio, não vem para São Paulo, não vem para Minas, não sobe para o Brasil. No dia 20, essa é a configuração. E dia 21, quinta-feira da semana que vem, seco, continua. Rapidão, Davi, vamos repetir porque foi muito rápido. Olha aí, a partir de amanhã, dia 15, sexta-feira, solta aí. Sexta, dia 15, sábado, dia 16, olha a configuração. Olha o centro do Brasil, nada de chuva. Dia 17, domingo, é sol lá no sul, na verdade, no Uruguai. No dia 18, segunda-feira, ali numa faixa do Paraná, sul de São Paulo. 19, ela desce, ao invés de subir, ela desce, cara. E vai para o mar dia 19, quarta-feira, dia 20, tem nada, seco, seco, seco. 21, e aí estamos aí, essa é a configuração. Bom, também não temos que ter surpresa nenhuma. Estamos em pleno inverno, aqui no sudeste brasileiro é assim mesmo.